Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como é que você instala o Hypervisor da VMware o VMware SXI beleza? A gente vai aprender aqui a obter a imagem, gerar o pendrive de instalação e eu vou fazer a instalação aqui no Proxmox, mas vale também pra que você aí que quer instalar também no desktop só que depois da vinheta então é isso pessoal, estamos aqui no desktop então eu vou procurar aqui My VMware aí nós temos o site aqui do My VMware vou clicar nele aqui você tem que logar no My VMware no meu caso eu já tenho uma conta criada mas é só criar aqui, Signap pra você criar sua conta aí você pode vir aqui pessoal, em produtos em accounts, ao produtos aí você procura aqui pessoal, por VMware, Vysphere Hypervisor, AXI dá aqui View Download Components aí beleza, você tem aqui as versões vai Go to Downloads o que acontece pessoal? como eu não tenho suporte como eu não tenho subscription eu não consigo baixar aqui mas eu posso utilizar uma versão anterior ele pede ali pra clicar pra registrar pra esse produto eu dou o registro e aí ele vai me dar então as opções de download aí você vem aqui baixa o ISO de instalação manual download e faz o download então na mídia beleza pessoal, ele terminou de fazer o download aqui só que o que acontece a instalação do 6.5 e do 7 é exatamente a mesma então pra esse vídeo aqui eu vou mostrar a instalação da versão mais recente mas se você não tem um contrato aí ou não tem a imagem da versão mais recente você pode fazer o seu lab na 6.5 mesmo então vamos lá pessoal pra criar o pendrive primeiro eu preciso de um pendrive aí eu vou usar o programa Rufus aqui que é o programa que eu prefiro pra fazer esse tipo de instalação deixa eu mover ele aqui pro outro monitor vou inserir o pendrive aqui no desktop beleza pessoal o pendrive foi reconhecido aqui no Rufus então eu vou selecionar aqui vou navegar no instalador do VMware que eu tenho aqui na minha pasta na rede uma vez que eu escolhi a ISO pessoal é só vir aqui e colocar iniciar eu uso aqui o padrão mesmo que é o modo ISO dou um ok ele avisa que vai apagar todos os dados do pendrive eu dou um ok ele avisa que o pendrive tem muitas partições que ele vai apagar todas eu dou um ok pra continuar a gente aguarda então o Rufus terminar de gravar o pendrive depois é só colocar o pendrive na máquina onde você quer fazer a instalação e dar o boot e aí seguir o que eu vou fazer aqui na máquina virtual que é exatamente o mesmo processo beleza pessoal ele terminou aqui de criar o pendrive eu posso fechar não esquece de ejetar o pendrive antes de remover ele aí ele pronto é só utilizar ele como eu falei pra poder dar o boot e fazer a instalação no nosso caso como eu não tenho uma máquina aqui disponível pra fazer a instalação o que eu vou fazer pessoal eu vou vir aqui no meu Proxmox vou expandir ele vou procurar aqui local Proxdesk no caso que é o nome do meu host vou procurar aqui ISO Images e vou fazer o upload da imagem de instalação do meu VMware SXI então seleciono ela clico o upload a gente aguarda ele concluir o upload da imagem então ótimo pessoal quando ele dá essa tela aqui e dá um ok no final significa que ele terminou de copiar eu posso fechar então já estou com a imagem aqui disponível lá no Proxmox pra utilizar numa VMware então é isso pessoal vou clicar aqui em Create VMware pra criar uma nova máquina virtual vou colocar o nome dela de SXI vou dar o Next vou escolher aqui a imagem que a gente subiu vou deixar o resto padrão vou dar o Next vou deixar aqui padrão vou dar o Next aqui pessoal eu vou colocar Sata vou deixar 32 GB mesmo a gente pode usar o HD maior ou adicionar o segundo HD pra poder colocar o Data Store onde eu vou instalar as máquinas virtuais dentro desse SXI aqui em Cache eu vou colocar o Writeback em Advanced vou colocar SSD Emulation deixa eu tirar aqui é importante que esteja em SATA pessoal porque senão ele não reconhece o disco na hora de instalar o VMware vou dar aqui o Next vou colocar aqui 4 CPUs porque esse host ele tem essa quantidade de CPUs você deve colocar aqui a quantidade suportada pela tua máquina onde você está instalando aqui o SXI ou a quantidade que você achar necessário e outra coisa muito importante pessoal aqui em Type pra funcionar o VMware pra ter a para-virtualização alinhada pra que ele tenha os recursos de virtualização também no VMware você tem que vir aqui no final da lista escolher host vou dar aqui Next vou colocar 8192 que são 8 GB de memória pra essa máquina virtual lembrando pessoal que ele precisa de no mínimo 4 GB mas se você colocar 4 aqui como tem a memória de vídeo também ele vai reclamar que tem menos de 4 então coloca no mínimo 5 que vai com sucesso vou dar Next aqui vou deixar a placa de rede com a bridge VMBR0 que é a padrão aqui do Proximoxi e aqui Model pessoal eu vou mudar pra VMXNET 3 pra poder o VMR0 reconhecer a placa de rede vou dar o Next ele vai dar aqui um resumo da máquina virtual e eu vou colocar Finish beleza pessoal a máquina virtual aparecendo aqui pra gente com o nome eu já posso dar um duplo clique ele vai abrir aqui a console do VNC eu vou dar aqui o Start um OK e ele vai iniciar aqui a máquina a gente tem aqui o boot menu do instalador do VMR0 eu vou dar um OK e aqui pessoal essa parte de carregar o instalador demora bastante enquanto ele carrega aqui eu quero dar uns recadinhos pra vocês eu queria dizer pra você que está sempre aqui no canal está sempre vendo os vídeos se você não é inscrito se inscreva assista o vídeo todo deixa um like um comentário e compartilha esse vídeo pra ajudar a gente a chegar a mais pessoas e o canal aí a ter relevância se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar considere se tornar um membro tá aqui pelo Youtube mesmo ou se você quiser ajudar esporadicamente nós temos outras formas de apoio aqui na descrição se você for comprar alguma coisa no AliExpress entra pelo link de afiliado aqui que eu tenho na descrição do vídeo procura o teu produto compra eu ganho uma comissão você não paga nada mas por isso ajuda o canal bastante beleza? beleza pessoal ele terminou de carregar aqui o instalador tá? então ele vai ficar nessa tela aqui eu vou dar um Enter pra continuar a instalação ele vai pedir aqui pra dar um ESC pra não aceitar a licença ou um F11 pra aceitar vou dar um F11 ele tá procurando aqui os discos e aí ele vai mostrar pra gente um disco SATA pra gente poder selecionar vou selecionar então dando um Enter ele já tá amarelinho significa que ele tá aí selecionado se eu tivesse mais discos eu teria que colocar a seta ali e escolher o disco que eu quero usar vou deixar aqui IOS Default tá o teclado eu tive problemas colocando o português brasileiro dentro do Proxbox mas se você tá usando uma máquina física você pode colocar o teclado português brasileiro se você tem o teclado ABNT ligado nesse servidor servidor ou desktop então vou colocar aqui a minha senha de sempre aquela password com arroba letra maiúscula exclamação no final e tal vou dar um Enter aí ele tá reclamando aqui que a CPU não é suportada e tal se eu quero continuar mesmo assim eu vou dar um Enter e vou dar um F11 aqui pra instalar beleza pessoal ele terminou de instalar a instalação em si é super rápida ela demora mais pra carregar do que pra instalar mesmo ele tá pedindo pra remover a mídia então eu vou voltar aqui no Proxmox se fosse a máquina física era só tirar o pendrive né mas aqui no Proxmox eu tenho que fazer duas coisas tá então eu vou vir aqui em Hardware e eu vou vir aqui em CD DVD vou dar um duplo clique e colocar Donut Use Any Media dá um OK de novo aí ele vai deixar o CD-ROM aqui sem nenhuma mídia e aqui em Options pessoal eu tenho que verificar o Boot Order né pra saber se o SATA 0 aqui tá marcado como mídia de boot né se ele não tiver marcado eu dou um duplo clique aí eu marco ele e eu posso mudar aqui a ordem de boot e coloco o SATA como o primeiro dispositivo feito isso posso voltar aqui no instalador e dar um Enter pra reiniciar o computador beleza pessoal ele terminou de dar o boot aqui no nosso VMware tá então vocês estão vendo ali que o IP dele é 10.11.12.180 o VMware pessoal ele também não tem interface de usuário né tem essa interface aqui que você pode apertar por exemplo F2 e logar com a senha que você usou na instalação e aí você consegue trocar a senha trocar o IP fazer algumas configurações aqui nele referentes a parte de acesso a interface de gerência e a senha principal do root tá mas você não tem como gerenciar criar deletar estartar e parar as máquinas virtuais por aqui existe uma opção que você consegue na emergência ter acesso ao shell do servidor aqui por essa tela e aí você consegue lógico fazer isso via linha de comando mas não é muito prático tá então pra acessar a interface mesmo dele aqui eu vou vir aqui no navegador vou colocar https 2.1.1.1.1.2.180 que foi o IP que ele pegou barra UI minúsculo aí ele vai carregar uma interface web aqui pra gente vou usar aqui root a senha password que eu usei na instalação e aí beleza ele acessou a interface gráfica e você pode ver aqui que ele pede para a gente se juntar no CIP que é um programa de coleta de dados anônimos da VMware deixa eu dar um ok aqui e é isso pessoal, temos o nosso VMware virtualizado dentro do Proximox mas se fosse uma máquina onde você instalou o body metal direto no hardware físico seria basicamente o mesmo processo beleza? não mãe, eu falei, eu falei com ele para se inscrever no canal, eu falei para ele deixar o like e comentar cadê aquele PIP, ele não fez isso, ele não fez, ele não faz isso canal principal mãe, ele nem sabe que eu tenho canal principal, ele acha que é só canal de corte é loucura demais eu falei que os links estão na descrição, mas e daí? ele não me ouve clica no sininho, por favor, obrigado